Bom pessoal, essa notícia aqui pegou todos os fãs do casal de surpresa, que é o término do relacionamento do Biel e da Thaís. Algo que chocou muita gente, inclusive eu, pois eles sempre foram um casal assim, que sempre combinou tanto. E aí você vê as publicações de alguns fãs que ficaram tristes, pois você está ali no fã-clube do casal, você torce por eles. Mas eu vi também que muita gente ali no grupo ficou feliz em ver que o relacionamento acabou. Mas eu digo para essas pessoas não cantarem vitória antes da hora, pois eles podem muito bem voltar. Mas voltando ou não, é claro que eu tenho certeza absoluta para vocês que eles são extremamente gratos a cada um de vocês que aí estão. Agora vamos ler aqui a mensagem que a Thaís deixou. Gente, difícil falar sobre isso para vocês, mas tudo na vida é crescimento. Eu aprendi muito com o Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar e que conquistamos juntos. Só ouvi falar disso para vocês porque sinto que tenho obrigação e por consideração a esse amor imbatível que é o Thael, vocês viveram o que a gente viveu. E por isso se tornou tão forte e verdadeiro, mas sempre foi verdade. Como você pode ver aí, a Thaís deixou claro que a relação sempre foi verdadeira e eu acredito nela. Tenho certeza que você também. Agora eu vou ler aqui um pedacinho do Biel. Difícil demais ter que falar de algo que às vezes a gente nem sabe como lidar. Com respeito e admiração, não são nada comparados a tudo o que desenvolver por essa mulher. Do futuro só Deus sabe. Mas hoje, o que eu posso dizer é que Thael é uma família eterna. O que a gente viveu junto, só a gente sabe. Muito amor envolvido.